Olá pessoal, agora 23 horas aqui em Porto Alegre tem um helicóptero de forma estranha circulando nesse horário um pouco comum aqui para a nossa capital. Não sei se a segunda informação seria um helicóptero do estado, parece que ligado à Secretaria da Saúde. Não sei o que está fazendo esse helicóptero neste horário, circulando pelos céus de Porto Alegre, aqui na Redenção, de forma estranha, essa aeronave aí circulando neste horário aí pelo Parque da Redenção de Porto Alegre. Não sei o que é essa aeronave, esse helicóptero circulando aqui na nossa capital, aqui neste horário. Esperando que as autoridades estão em providência ou digam alguma coisa que está fazendo essa aeronave aí circulando aqui em Porto Alegre. Para a gente estar em providência ou digam alguma coisa que está fazendo esse helicóptero. Obrigado.